Gente, tem gente ainda acreditando que o que o Roberto Jefferson fez vai prejudicar a campanha do Bolsonaro. O tiro de Roberto Jefferson acertou em Bolsonaro. O que esses jornalistas estão pensando? Como é que a pessoa pode ficar nesta bolha, nesta bolha do jornalismo? Gente, é evidente a campanha dupla do Bolsonaro. Foi assim em 2018, ele falava uma coisa para um público e para outro público ele falava outra coisa. E as pessoas cruzam a informação, mas elas estão dispostas à dubiedade. Vocês já conversaram com as pessoas quando há contradição lógica nas coisas e você começa a ficar angustiado ao perceber que a pessoa não percebe a contradição lógica ou que ela percebe a contradição lógica, mas ela aceita a contradição? Vocês já passaram por isso? Eu, como professor de filosofia e, portanto, de lógica, nossa, eu cansei de ver alunos que você põe a contradição, ele não percebe a contradição. Ou então você põe a contradição, ele percebe, mas se a contradição derrota os argumentos ideológicos dele, ele fica com a ideologia. Então a campanha do Bolsonaro, ela é dupla exatamente para ele poder ter esta quantidade de votos. Ele é um candidato síntese da direita, e por isso que ele tem esta quantidade de votos. Ele não é o candidato da extrema direita, ele é o candidato da direita. Ele é o candidato da direita, gente. Olha o candidato da extrema direita. Deus do céu, gente, ele é a síntese, por isso que ele tem essa quantidade de votos. Ele conseguiu, ele conseguiu unificar o discurso do Guedes, ultra neoliberal, com o discurso do Olavo e do Pondê, anarco-capitalista, com o discurso religioso das igrejas evangélicas no sentido do conservadorismo da Terra Plana. E ele conseguiu também, né, um certo militarismo neofascista. Esta é a habilidade do Bolsonaro, esta é a qualidade dele, e por isso ele chegou a 45 pontos, e por isso ele ganhou as eleições passadas. Bolsonaro foi um deputado pró-governo militar de 64, mas ele não foi o candidato à presidência pró-regime de 64. Quando ele foi candidato à presidência, ele já estava enfeixando todas essas tendências da direita. Ele já não era mais um deputado que fazia discursos a favor do Médici. Ele já era aquele cara que falava em liberdade individual extrema, ele já era aquele cara que falava em vender a Petrobras, ele já era aquele cara que ia na igreja evangélica para falar em favor da família, da família tradicional. Todos esses elementos da direita que vão do espectro do neoliberalismo até o anarco-capitalismo, e que pegam alguns pontos neofascistas, o Bolsonaro abraçou. E este discurso, ele não fecha. Ele não é um discurso redondo que fecha, ele tem pontas. Por quê? Porque um neofascista vai ser a favor de um Estado forte, de um Estado policial. O Bolsonaro nunca organizou o Estado. Ele sempre deixou para a milícia. As milícias do nazismo, elas eram organizações para depois se transformar no partido nazista. Elas não... É interessante porque esse espectro da direita, Bolsonaro é o único, é o único do mundo a conseguir fazer essa síntese. O Trump não conseguiu. Todos os europeus, não tem absolutamente nenhum que conseguiu. É por isso que o Steve Bannon viu potencial nele. Só que o Steve Bannon pensou que o filho dele também era assim, mas eles não são nenhum dos três. Eles são três tontos. O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele conseguiu, num determinado momento, exatamente pela dubiedade, pela incoerência, muitas vezes pela estupidez, ele conseguiu simplesmente mentir, desmentir, ir e voltar, e agradar partes do eleitorado naquilo que o eleitorado quer ser agradado. Então, este ataque do Roberto Jefferson vai contar a favor do Bolsonaro naquilo que o Bolsonaro tem dito de que há uma ditadura do STF, que há uma ditadura do TSE, que não deixou ele governar, e que quando o PT vier, vai haver mais ditadura ainda e não vai haver liberdade individual. Então, o Roberto Jefferson vai contar para este tipo de discurso, mas não vai tirar nenhum voto do outro tipo de discurso, por exemplo, um empresário que tenha medo desta anomia social pregada pelo narcocapitalismo e prefira o neoliberalismo do Guedes, organizar a sociedade para que a sociedade possa privatizar mais. não vai tirar nenhum voto desse cara. Este cara vai continuar votando no Bolsonaro por este discurso neoliberal e o outro por aquele outro. A direita, a direita, ela sempre teve muita dificuldade de encontrar alguém que a enfeixasse da maneira que o Bolsonaro está enfeixando. a direita só conseguiu ter uma pessoa em toda a história da república que enfeixou essas características. Jânio Quadros. Collor, não. Collor, não. Collor, não enfeixou as características da direita. E a direita passou a ficar incomodada o tempo todo porque ela não conseguia mais reproduzir o fenômeno Jânio Quadros e porque Jânio Quadros quando tomou posse tomou umas e outras e renunciou. Mas Jânio fazia isso. Jânio despontava o autoritarismo, despontava privatizações, despontava proteção da família tradicional, despontava histrionismos, despontava mentira e voltava e voltava atrás. Anticomunismo. E ao mesmo tempo premiava Che Guevara. Vocês estão entendendo, gente? É claro que o tempo passou, o clima é outro, mas Bolsonaro é o elemento síntese ainda. Ele ainda é o elemento síntese da direita. Vejam que as pessoas que se deslocaram para fora do bolsonarismo, todas elas fracassaram. Elas não conseguiram levar parte da direita com elas. Por quê? Porque a direita está sintetizada em Bolsonaro. Joyce Halsman fracassou, o Frota fracassou, o MBL inteiro fracassou, Moro não ia se eleger. Moro não ia se eleger. Ele correu atrás do Bolsonaro nos últimos dias de campanha e aí ele passou na frente do Dias como senador. Vocês estão entendendo? Bolsonaro é o cara da direita, ele não é o cara da extrema direita. Ele é o cara que diz que vai ser autoritário e governar e ao mesmo tempo não faz nada. Ele é o cara que diz que vai privatizar a Petrobras, mas ele segura. privatiza outra coisa primeiro. Ele é o cara que fala que alguém tem que xingar os ministros, atirar, mas depois ele diz que não conhece. Isso é ser ambíguo. A ambiguidade que antes pertencia à esquerda, era preciso ser ambíguo para poder recolher todas as frentes da esquerda, hoje não. Hoje quem tem grandes frentes divergentes é a direita. A esquerda hoje é uma amálgama. A esquerda hoje é quase toda ela social-democrata, com variações entre ser um pouco mais neoliberal, mais social-democrata, mas você não tem mais as grandes divergências na esquerda entre ser comunista, ser social-democrata, ser euro-comunista, ser trotskista, ou ser estalinista, ou ser qualquer outra coisa, ou ah, eu sou maoísta, todas essas divergências da esquerda, 50 anos de neoliberalismo extinguiram, extinguiram. quando eu era jovem, as divergências entre a esquerda eram enormes. Você era um cara que lia Adorno e Rorcarmos, Escola de Frank, de Fonten, outros marxistas, já não achavam que você já não era marxista. Tinha tantos marxismos e tinha tanta posição socialista que ninguém nem sabia quem era quem. Hoje não, gente. hoje basta ser de esquerda e ninguém sabe muito bem o que você vai fazer sendo de esquerda. Sabe-se apenas que você quer manter de alguma maneira o serviço público funcionando. Só isso. E a miséria um pouco diminuída, só. Agora, direita não. Direita tem todas as posições, gente. Todas. todas as posições, e por isso ela não conseguia ganhar a eleição e ela ganhou a hora que ela encontrou um cara que ele é síntese, não porque ele é sintético, mas ele é síntese porque ele é ambíguo. Ele reúne numa síntese mal feita ou, digamos assim, numa pseudo-síntese, porque não é uma síntese, na verdade, é uma glutinar, que eu imaginei que ia fragmentar mais, mas não fragmentou. Ele, de novo, ele conseguiu de novo com a ambiguidade reunir e hoje, e hoje, ele deu um passo de mestre ao tramar esta palhaçada com o Roberto Jefferson. E não é teoria da conspiração, não. Ele tramou isso. ele tramou isso com o Roberto Jefferson sem precisar tramar. Saiu espontâneo. Alguém ia fazer isso que o Roberto Jefferson fez. Se não era o Jefferson, era o Silveira, alguns desses tontos iam fazer isso. Alguns desses tontos espertos. Tanto é verdade o que eu estou falando, gente, que o padre, o falso padre, estava lá para ajudar o Bolsonaro no dia do debate. E quem que era? o falso padre, se não alguém do PTB, posto pelo Roberto Jefferson. E hoje, agora pouquinho, quem que entregou a arma do Roberto Jefferson para a polícia? Estava lá na casa do Roberto Jefferson, o padre, o falso padre, estava lá. Ele que foi entregar a arma do Roberto Jefferson para a polícia. E o Roberto Jefferson foi tranquilamente para a cadeia, pô. Ele não tem mais nada que perder. Bolsonaro não vai perder um voto com isso, gente. Um voto. Pelo contrário, as redes sociais agora vão começar a bombardear a ideia de que, vejam só, a ditadura do TSE, do Alexandre, vão começar a bombardear isso. E os neoliberais, os empresários que estão com medo de perder, de o Brasil virar uma anomia social, não vão se tocar. Eles já decidiram que é Bolsonaro e puseram o dinheiro ali e eles já experimentaram quatro anos de Bolsonaro. Eles tomam toda essa parafernália do Bolsonaro como uma questão menor. tem duas coisas que o capital não tem nenhum apreço quando ele se relaciona com o trabalho. Primeiro, é a fome. Segundo, é a anarquia social. O capital, para ele acumular, ele passa por cima da fome e ele passa por cima da anarquia social. Ele não tem respeito por esses dois parâmetros e as pessoas que representam o capital as pessoas cuja alma faz o capital funcionar como o capital, elas sentem exatamente isso que o capital manda ela sentir. Fome, sempre teve no mundo. Anarquia, o Brasil é isso aí, é uma anarquia mesmo. Se virar muita bagunça, a gente vai para a Europa. Ou nem precisa ir mais. Por quê? Porque basta eu ficar no meu castelo e o sinal magnético do dinheiro vai, pega o juro e volta. Eu posso aplicar no mercado financeiro do mundo todo porque nós estamos num mundo globalizado e com uma infosfera que criou o capitalismo de plataforma. O capitalismo que existe em todos os lugares encurtando tempo e espaço. então, pode parar, gente. Para com essa conversa que Bolsonaro perdeu o voto, ah, está perdido na eleição que ele não está. Não está. Hoje, hoje, meus passarinhos e olha que esses passarinhos que eu recebi hoje é de alta qualidade de voo. Né? Os meus passarinhos me disseram que o Flávio Bolsonaro, vocês vão me desculpar a expressão, mas foi assim que os passarinhos me falaram, que o Flávio Bolsonaro pega dinheiro e limpa a bunda com dinheiro hoje, hoje, de tanto dinheiro, né? É que o dinheiro não é papel, mas é uma expressão que ainda ficou, né? Não existe, mas o volume que foi depositado na conta do Bolsonaro simplesmente faz com que o Bolsonaro faça a campanha por seis meses. Ele tem seis meses de dinheiro para gastar em sete dias. O nome do Bolsonaro vai chegar até para a topeira, uma topeira que está lá dentro do buraco, nunca saiu, o cara vai bater lá, dona topeira só está aqui, Bolsonaro 22. Entendeu? o problema é que ele está no teto, ele já conquistou todos os votos, para ele passar o Lula ele tem que conquistar votos do Lula e ali ele bate e volta, e ali ele bate e volta. Entendeu? Então, matematicamente, inclusive os matemáticos estão explicando isso, né? matematicamente ele precisa, para ele ganhar ele precisa virar voto do Lula, ele já chegou no máximo que ele podia pegar. Porque agora se ele pegar indecisos o Lula também pega. Tá? Os indecisos estão tão poucos que agora ele se divide praticamente no meio e ele não ele não tem mais voto para pegar. Ele tem que roubar voto do Lula. Então ele tem que fazer o quê? O que ele tem que fazer? Vocês sabem. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer com que o lulista não vá votar. Essa é a tática. Então está todo bolsonarista agora dizendo que eleição não importa mais, né? Ah, isso aí é... Ou tu tem que encontrar o bolsonarista que ele fala assim, ah, nem vou votar, as urnas são todas falsas. Se ele está falando isso é porque ele vai. Porque ele é bolsonarista, ele vai. Né? Então a nossa campanha é completamente diferente. Agora que nós vamos fazer o pessoal ir votar. Agora que é importante. e agora que é importante a gente saber o que que vai falar para outra pessoa. Olha, hoje vou contar uma coisa para vocês, né? Uma coisa que a gente a essa altura do campeonato não sei nem se vale a pena comentar, mas vou comentar porque aqui entre nós não tem essa coisa de né? De nhé-nhé, né? A gente fala tudo mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu fiquei tão orgulhoso de a gente estar aqui juntos todos nós nesses quatro anos. Fiquei orgulhoso sabe por quê? Porque eu fui ver uma porcaria que mandaram eu ver nossa, mas eu fiquei tão decepcionado com aquilo. Mandaram eu ver agora o meu primo o Tom, não o Bolsonaro, o Ricardo, que é o Bolsonaro. O Tom falou para mim vai assistir lá que o Lula está ao vivo num canal. Aí fui lá. Tinha lá um moleque com uma meia vermelha e com o pé para fora assim, sem sapato e tinha um outro meio careca, meio cabeludo com uma pança. Jovem, mas com uma pança e uma barba. Coisa horrorosa, né? Falando só abobrinha, gente. Puxando o saco do Lula. Sabe o gado do gado, o gado... E aí eles começaram a pôr perguntas de outras pessoas. Aí apareceu um daqueles galináceos. Eu reconheci o galináceo. Sabe? Tem dois galináceos, né? E um é mais débil mental que o outro. E um galináceo veio fazer uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que o galináceo fez? Lula, presidente Lula, o que nós podemos fazer para acabar com o bolsonarismo depois do senhor ganhar? O cara é muito burro, cara. O cara... Eu dei um monte de livro atrás dele. O cara é burro pra cacete, meu. Você já imaginou o grau de burrice desses canais que são lulistas? É quase pior do que os canais do Gengivão. E aí eu me lembrei o porquê que a gente tinha criado o canal Esquerda Reflexiva, que era justamente para não fazer não ser igual a que bando de débil mental e um monte de gado. Pergunta só de gado, gado, gado. Só coisa que... Só coisa para enaltecer o Lula. Não tem uma pergunta. Não tem uma pergunta para pôr uma dificuldade para o Lula poder explicar. Nada, nada. Lula, como nós vamos combater a fome? A fome está assustadora. Como nós vamos combater a fome? Né? A fome. Estou te falando, cara. Mas o Galinácio foi o maior. Ele quer acabar com o bolsonarismo e ele quer que o Lula no governo tenha um plano para acabar com o bolsonarismo. Gente, o sujeito é estúpido. E aí eu me lembrei, Poxa, a gente criou a Esquerda Reflexiva, né? Conseguimos ter aí meio milhão mais 25 mil de pessoas que estão estudando para não ser igual àquilo, né? Não ser aquilo ali, né? Nossa. Aí me deu um orgulho. Falei, bom, gado por gado eles votam no Lula, mas pelo menos nós não somos daquela maneira. Por quê? Porque Lula ganhando ou perdendo, gente, nós temos que cada vez mais entender o mundo que nós vivemos, entender o capitalismo e só assim nós vamos atuar. Com a burrice dos galinácios nós não vamos fazer nada. Pelo contrário, né? Quando o Lula ganhar essa burrice desses galinácios aí, desses apoiadores que não estudam, vai fazer com que a direita fique mais forte. É muito triste aquilo ali. Bom, mas agora para terminar é só lembrar uma coisa que eu vi o artigo correto da Miriam Leitão. De fato, né? É uma loucura um presidente da República mandar ministro da Justiça ir lá ver o que está acontecendo com um bandido, né? Não pode. Bandido é bandido. Se é bandido, não tem que ministro da Justiça ir lá. Vai à polícia só. Agora, se ele está bandando ministro da Justiça aí é porque tem um tratamento especial para com o correligionário dele, Roberto Jefferson. Que teatro, hein? Putz. Bem, é isso. Dá o like, passa o vídeo para frente, deixa o comentário fixo aqui e lembra do nosso voto do afeto, a nossa tática, tá? Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí